Alô, teste? Olá, boa tarde a todos, galera. Muito obrigado pela presença. Hoje eu quero falar com vocês sobre mecanismos de consenso em blockchain. Então, eu queria dar uma revisada básica sobre o que é blockchain, quais são as propriedades dessa nova rede que surgiu. E a gente vai bater um papo bacana, revisar alguns conceitos. E no final, a gente revisa todas as dúvidas, se houver alguma. Então, vamos lá. Meu nome é Thiago Figueiredo, eu sou desenvolvedor autônomo na Decred. A Decred é uma criptomoeda e um projeto bem interessante, assim que surgiu de um grupo de desenvolvedores da Bitcoin. E eles estavam tocando os projetos e eles viram que tinham alguns problemas, que eles discordavam do jeito que a Bitcoin era governada e a gestão em volta desse protocolo. Então, esse grupo de desenvolvedores reimplementou um full node similar ao Bitcoin Core, que faz todas as coisas que o Bitcoin faz e adicionou algumas camadas de segurança a mais, algumas modificações em cima desse protocolo. Então, eles têm um modelo bem bacana de vínculo empregatício, né? Eles são... O código todo da Decred, ele é open source e aberto, presente no GitHub, em repositórios públicos. Então, desenvolvedores que estão interessados em colaborar com o projeto podem chegar lá e vocês já ficam sabendo quais são as issues e quais são as coisas que têm que ser desenvolvidas. Então, é um modelo bem bacana de gestão, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Galera, antes de falar de blockchain, eu queria dar uma viajada com vocês aqui, falar um pouco sobre a origem do dinheiro e o que é valor, né? O que é percepção de valor para nós, seres humanos. Como é que a gente enxerga isso, certo? Então, a gente vê que essa percepção de valor data bem antigo, desde os caçadores e coletores, né? Que eram sociedades bem simples e que tinham mecanismos de troca, assim, também simples. Então, é interessante a gente observar o que era valioso para essa galera dessa época, né? Então, a gente via tendências como conchas e artigos que sobravam de caça, né? Tinha pelos de animais, dentes de animais, eram considerados objetos de valor que nessas sociedades eram usadas para trocar por favores ou simplesmente tinham um valor ornamental para eles. Então, o que é valor, né, galera? O que é dinheiro? O que a gente percebe sobre isso? A gente consegue notar algumas propriedades, assim, em questão de valor, né? A gente vê que ela é contextual, ela é temporal e ela é abstrata, né? O que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando a gente analisa um prisioneiro que está preso numa cadeia, certo? Naquele contexto que o prisioneiro se encontra, um maço de cigarro vale muito mais do que num contexto fora daquele, né? Então, os objetos têm valor, eles ganham valor e perdem valor com base no contexto em que aquele indivíduo se encontra, no ambiente dele, certo? Temporal também de estar sujeito a isso, diferentes épocas valorizam mais certas coisas e, por exemplo, de dia e de noite, a gente já vê uma tendência de troca de preços, bandeira 2 de táxi, por exemplo. Então, a gente vê que noção de valor é uma coisa abstrata já por si só, né? Outra coisa interessante, quando a gente observa dois humanos, dois seres humanos fazendo uma troca e querendo trocar valor, a gente nota que eles tentam atingir um equilíbrio subentendido da percepção entre os dois agentes que estão trocando para se chegar numa troca justa, né? Então, nenhuma das partes quer perder valor nessa troca dela. Então, quais eram os primeiros meios de troca, né, galera? Nas sociedades lá, caçadoras e coletoras, as trocas funcionavam por meio do escambo, né? Em sociedades simples, sociedades pequenas, todo mundo escambava as coisas, né? Então, o escambo, ele tem algumas propriedades características dele, né? Por exemplo, tem que haver uma coincidência de interesses entre dois agentes que estão realizando a troca. Então, se eu produzo maçãs e o meu colega produz cestas de artesanato, a gente pode chegar a um consenso ali, porque eu quero a cesta e ele quer as maçãs, então a gente troca. Então, esse interesse entre os dois objetos que têm valor tem que se coincidir. Esse é um dos problemas que a gente tem no escambo, né? Outra coisa do escambo é que ele não é escalável, né, galera? Em termos de engenharia aí, pra gente que programa e tal, não tem como escalar o escambo pra sociedades que vão ficando mais complexas e maiores, né? Inevitavelmente. Então, como que surgiu, né, os meios de troca modernos? O que que são, né? Com a sociedade crescendo e ficando mais complexa e globalizada, a gente não realizava só trocas com quem estava na nossa tribo e quem estava perto da gente, né? Então, a gente passou a trocar com o mundo inteiro, produtos do mundo todo, e a gente precisou criar sistemas pra que isso fosse viável, pra que os mercados fossem eficientes. Então, hoje em dia, a gente tem redes globais de troca, que a gente consegue comprar, trocar produtos e fazer essas trocas de valor, certo? Os meios de troca modernos, basicamente, consistem em dinheiro, né? O dinheiro, ele foi criado, galera, pra ser o meio de troca universal da nação, né? Então, isso é vantajoso, porque se eu quero comprar a cesta do meu colega, eu não preciso mais negociar em maçãs. Eu dou um valor nessa representação de valor universal, que é o dinheiro, a moeda, e a gente chega nesse consenso mais fácil do que pelo aquele método do escambo, de ver o que um precisa e o que o outro precisa, certo? Então, com isso, surgiram os bancos, que eram, com base do sistema financeiro, foi crescendo e ficando mais complexo, os bancos surgiram pra, como reservas de valor, assim, né? Então, você conseguia guardar as suas barras de ouro no banco, em vez de guardar na sua casa. Então, você tinha uma segurança maior. Então, esses serviços centralizadores, que a gente gosta de chamar, né? No mundo blockchain, a gente fala muito disso, de intermediário, de centralização. Então, esse acabou sendo um processo inevitável, né, galera? Porque a gente precisava centralizar esse método de troca, porque a gente precisava confiar em alguém, certo? Por exemplo, se eu estou trocando com o meu colega, pode ser que eu não confie muito nele. pra realizar essa troca. E alguma coisa aconteça. Então, se a gente bota um intermediário no meio, em que os dois agentes da troca confiam, que seria um banco, né, coisas assim, aí a troca consegue se dar com mais facilidade. Então, aí que surgiu a necessidade de centralização desses métodos de pagamento e desses meios de troca, certo? Os bancos centrais também surgiram com esse intuito, dos governos controlarem a moeda, controlarem a emissão da moeda, do estoque e as taxas de juro. Então, quais são alguns intermediários, né, galera, que a gente tem, assim, além dos bancos? Todos esses serviços que são gateway pro nosso pagamento e pra nossa troca de valor podem ser considerados um intermediário. Então, a gente tem Amazon, Mercado Livre, Paypal, eles são intermediários nessa realização de troca. Então, a gente deposita confiança em cima desses agentes centralizados, certo? Então, a gente tá acreditando na boa fé deles. Então, galera, eu vou entrar agora sobre Bitcoin e blockchain, né? E por que isso é chamado, às vezes, de protocolo da confiança? Bom, a Bitcoin, ela foi a primeira implementação da blockchain, certo? Hoje a gente tem diversas implementações de blockchain que a gente vê no mercado de criptomoedas. Então, tem várias criptomoedas. E Bitcoin foi a primeira delas. Antes da Bitcoin, teve em vários cyberpunks, a galera mais hacker, mais ligada nisso, em privacidade e tal, a galera havia tentado criar criptomoedas antes. Mas, eles não conseguiam resolver o problema do double spend. Que é o quê, né? Se eu tenho uma Bitcoin, galera, eu vou transferir pra alguém, a gente precisa se certificar que eu não vou poder gastar essa Bitcoin de novo. Essa minha Bitcoin foi gasta. Esse é o problema do duplo gasto, que a gente diz, né? Hoje em dia, os agentes centralizadores resolvem esse problema, certo? Então, a rede dos bancos, dos bancos centrais, garantem que o dinheiro está saindo da minha conta e chegando na conta do outro agente. Com o surgimento da blockchain, a gente consegue descentralizar esse processo de confiança que a gente tem e automatizar isso de uma forma muito bonita. Então, a blockchain é uma cadeia de blocos criptografados que guardam dados de transferência, né? Então, elas guardam dados sobre quem detém o quê e quem tem valor, quem não tem valor. Essa cadeia de blocos, ela é imutável pela arquitetura criptografada dela e de computação distribuída. Então, se um agente malicioso, ele quer chegar nessa cadeia de blocos e editar uma transação que rolou no passado ou alguma coisa assim, ele não vai conseguir, né? Porque, por causa da arquitetura que a gente vai ver aqui mais à frente. Uma característica muito interessante desse sistema, galera, é que ele é auditável, certo? Então, nesses agentes centralizados, a gente está depositando boa fé nos bancos centrais, nos bancos, que eles vão tomar as decisões certas que vão interessar o povo e o público. Mas, a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Que eles estão sujeitos a interferências políticas, coisas assim que, né? Não deveriam afetar o sistema financeiro como afeta. Outra característica muito legal da Bitcoin e das blockchains mais sérias e mais respeitosas é que elas são de código aberto e open source, certo? Isso aumenta ainda mais a auditabilidade, porque a gente consegue se certificar que aquele protocolo está rodando de determinada maneira e do jeito que deve ser executado, certo? Uma coisa que eu queria tirar dúvida aqui, galera, que eu sinto que, às vezes, ainda tem uma certa confusão, dentro da rede da Bitcoin, quais são os nós que existem nesse modelo? Porque a gente tem um modelo centralizado HTTP, né? De cliente e servidor, que a gente está bem familiar, né? Então, a gente tem o servidor central que fornece essa verdade para os clientes que conectam nele, certo? Numa blockchain, que é um sistema de computação distribuída, a gente tem que chegar num consenso descentralizado. Então, essa verdade é gerada sem um agente centralizador, né? Sem um ponto central de falha. Então, quais são os nós, né? Comparando com o modelo de cliente e servidor, que a gente já conhece, quais são os nós que podem se conectar numa rede da Bitcoin? A gente tem o full node, certo? Então, o full node, ele tem um papel muito importante na rede, que é os full nodes, eles têm uma cópia completa da blockchain, então, eles podem verificar com autonomia e com independência se uma transação é válida, se um bloco é válido. E os full nodes, eles servem para se certificar de que as regras de consenso daquele protocolo estão sendo seguidas e que a rede está segura e a rede está correta, certo? E o que são os mineradores, né? Os mineradores a gente escuta falar bastante também. É um outro tipo de nó que pode se conectar na rede e ele escuta por transações novas e ele vai botando isso na main pool dos mineradores, certo? Então, esse bloco de transações, eles tentam resolver um quebra-cabeça criptográfico e encontrar o input da função hash, que a gente vai ver um pouco de detalhes mais à frente, para que essa transação e esse hash da transação siga todas as regras do protocolo e se certifique que aquele consenso está estabelecido. O minerador, ele geralmente é do interesse dele rodar um full node junto do processo de mineração dele. Por quê, né, galera? Porque quando ele está executando e gastando poder computacional e processamento para achar a solução desse quebra-cabeça, ele precisa verificar com os full nodes e com os nós da rede se ele está perto da solução ou não. Então, se aquelas tentativas de acerto da função hash estão perto ou distante da recompensa, certo? Então, se eles estão rodando um full node no servidor deles, eles conseguem verificar isso sem latência nenhuma. Se eles não rodam um full node junto do processo de mineração, eles têm que... eles têm que consultar serviços terceiros e outros nós, e eles depositam a confiança dessa rede em cima de nós que não são eles mesmos, certo? As carteiras que a gente executa nas blockchains hoje em dia, elas são outro tipo de nó, certo? Elas podem ser consideradas um nó lightweight, como são chamadas. Então, elas... elas estão sempre à escuta na rede para receber e transferência de valor. Receber e enviar valor, certo? Então, as carteiras também podem executar um full node. O que é, né? Aquele velho ditado, galera, quem discuta às vezes na Bitcoin, seja seu próprio banco, né? Tome controle das suas finanças e guarde suas moedas e o que tem valor, guarde você mesmo, não dependa de ninguém. Então, para isso ser levado ao pé da letra, isso só acontece quando você roda uma carteira com as suas moedas junto a um full node. porque você garante que a verdade sobre o estado dos dados e o estado da rede está vindo do seu nó. Então, você não está confiando em nenhum outro nó. Outro detalhe muito interessante, galera, do full node é o seguinte, que a gente tem o costume de falar que ele baixa uma cópia da blockchain, certo? Mas isso não é inteiramente verdade. Os full nodes, quando você executa um, eles pegam o bloco Gênesis e eles vão reconstruindo toda a cadeia de blocos desde o começo e verificando as regras de consenso para cada bloco. Então, ela não vai, quando você está subindo um full node, ela não vai simplesmente aceitar a verdade de outro nó e baixar a blockchain e simplesmente aceitar aquilo. Ela vai reconstruir a blockchain do bloco Gênesis e verificar as regras de consenso por ela mesma. Isso ajuda a aumentar a segurança da rede, e os benefícios são claros. Então, o que é isso, galera? Esse consenso sobre a verdade dos dados e aquele single source of truth que às vezes a gente vê no mundo da programação. Eu falei um pouco já disso, centralizado, ele tem essa arquitetura cliente-servidor. Então, toda a verdade dos dados vem do pontinho rosa ali que representa o servidor, certo? Então, a gente diz em sistemas de computação distribuído que isso é considerado um ponto central de falha, certo? Se aquele servidor está comprometido ou está mal intencionado, está malicioso, a gente vai obter dados que não são verdades, que são informações erradas e a gente não tem nenhuma alternativa de como questionar essa autoridade do servidor que dita a verdade dos dados, certo? E quando a gente tenta atingir um consenso sobre o estado dos dados descentralizadamente, a gente chega num problema bem conhecido em computação distribuída, que é o problema dos generais bizantinos. Esse é um problema que a Bitcoin fala que resolveu, certo? Com o método que a gente vai ver mais à frente de chegar a um consenso. Mas o que diz esse problema, galera? É uma abstração para representar um problema em computação distribuída. Então, a gente tem generais que estão planejando um ataque num certo castelo, certo? Então, a gente tem generais honestos e a gente tem generais desonestos. Os generais, eles só podem comunicar um com o outro através de mensagens, certo? Então, os generais desonestos, eles podem passar mensagens enrôneas. A gente pode ter um general que é traidor, que está querendo agir maliciosamente dentro daquela teia, certo? E passar informações errôneas para os seus peers, para os outros nós que estão conectados ali. Então, o problema dos generais bizantinos é como que a gente lida com esses agentes maliciosos. Como que a gente vai fazer para que a maior parte honesta da rede que está bem intencionada, como que a gente faz para os generais tomarem essa decisão como verdade e não a decisão dos generais que estão agindo maliciosamente, certo? Como que isso se traduz para a rede da Bitcoin, galera? Ela é uma rede distribuída, certo? Então, a gente tem vários nós conectados à rede. Então, por exemplo, se a gente tem um nó malicioso, que é esse ali vermelhinho ali embaixo, e ele tem na carteira 10 Bitcoins, certo? Então, se ele está mal intencionado dentro da rede, ele vai tentar fazer um gasto duplo, por exemplo. É uma das ações maliciosas que ele poderia executar. Então, ele vai tentar enviar 10 Bitcoins para uma carteira e 10 Bitcoins para outra carteira. E ele vai transmitir essa informação para a rede, para os outros nós. Então, a solução para esse problema seria como fazer para a rede da Bitcoin só reconhecer a primeira transação. E assim que ela reconhecer essa transação, ela já tira as Bitcoins desse nó e a impede de propagar informações falsas a respeito de quantas moedas ele tem e quem tem o quê. Então, quais são esses mecanismos de consenso, galera, que a gente tem de chegar nessa verdade distribuída, certo? Nesse consenso sobre a verdade dos dados. Primeiro, eu queria falar com vocês aqui o que são regras de consenso dentro dessa rede. As regras são inúmeras, tem várias regras, mas algumas delas são que, por exemplo, a recompensa dos blocos ela é fixa durante um certo tempo, certo? Então, os nós mineradores, quando eles validam um bloco, eles vão receber uma quantia de recompensa. E isso não pode ser modificado se um agente minerador malicioso, se ele quer aumentar essa recompensa dele, a rede não vai aceitar essa transação que ele enviou como informação. Certo? Então, as transações e os blocos, elas precisam também estar em formato de dados certos, especificados no protocolo. A regra de inflação, galera, é o halving. Quem já ouviu falar em halving aqui? Mais ou menos. Halving da Bitcoin. Então, ela é... A característica deflacionária da Bitcoin, ela vem desse halving. De 4 em 4 anos, a recompensa dos blocos da Bitcoin, elas são reduzidas pela metade. O que isso implica, né, galera? Isso implica que a descoberta e a criação de novas Bitcoins se torna mais difícil. Isso gera escassez em cima do recurso, certo? Porque novas Bitcoins estão precisando de mais trabalho e mais tempo para serem produzidas. Então, a tendência de um asset que tem essa característica é ser deflacionário. Então, ela tende a ganhar muito valor com o tempo. Outra regra de consenso é isso que a gente falou agora, é que o output de uma transação não pode ser gasta duas vezes. Então, eu não posso gastar minha uma Bitcoin duas vezes, caso eu queira. Quais mecanismos de consciência a gente tem, né, galera? Eu queria falar de três, falar um pouco bem das três para a gente entender legal, que é o proof of work, que é o método que a Bitcoin chegou para resolver o problema dos generais bizantinos, certo? Então, o proof of work, ele é o algoritmo da Bitcoin que roda no protocolo dela que resolve e estabelece esse consenso entre os nossos. A gente vai ver como isso é feito. A gente também tem o proof of stake, que é um outro mecanismo de chegar ao consenso na rede e modelos híbridos de proof of work junto com o proof of stake. Então, como que surgiu o proof of work, né, galera? Acho que vocês devem saber o criador da Bitcoin é o Satoshi Nakamoto, né? Essa figura que ninguém sabe quem é, que é um mistério. E acabou que ele, a inovação, a grande inovação do Satoshi foi ele juntar diferentes peças de tecnologia que já existiam para criar uma coisa nova, certo? Então, não foi como se ele tivesse reimplementado tudo do zero. Então, o proof of work era um algoritmo que surgiu na década de 90, mais ou menos, e ele era um algoritmo anti-spam para e-mails e mensagens. Então, como funcionava isso? Antes de você enviar um e-mail ou enviar uma mensagem, você precisava doar poder computacional e resolver um cálculo intenso e pesado para conseguir enviar essa mensagem. Então, com isso, a gente viu que spam se torna muito mais difícil, porque nem é interesse você spamar uma coisa se você vai ter tanto trabalho assim para ter a permissão para enviar isso na rede. a honestidade entre os nós e os nós que mineram dentro do proof of work ela é motivada pelo alto custo operacional que esses mineradores têm, certo? Então, a gente vê a galera falar e tal que bitcoin gasta muita energia. É um protocolo que exige muito poder computacional, consequentemente, gasta muita energia para manter esse consenso e os nós certos. então, é interesse dos mineradores em que a rede esteja saudável e esteja com a sua verdade em dia, digamos, para que eles consigam converter as recompensas dele, da mineração, para cobrir as contas que eles vão ter nesse processo de mineração. Então, galera, vamos imaginar aqui no proof of work que a gente tem vários nós conectados na rede, certo? Então, todos eles estão mandando ao mesmo tempo várias informações de blocos, de novos blocos com muitas transações. Essas informações, a gente pode fazer uma analogia com o spam de e-mail e o fluido de e-mail, certo? Então, como que vários computadores vão anexar esses blocos na mesma ordem se a todo tempo chegam novos blocos e de vários lugares? Então, como que a gente lidaria com isso? Então, o Satoshi pegou esse algoritmo de proof of work e pensou em criar é usar ele para estabelecer esse consenso dentro da rede. Então, o proof of work, né, galera, ele é, ele tem a função hash que a gente precisa resolver e a dificuldade dessa solução desse algoritmo ele é ajustado a cada novo bloco. Então, a dificuldade de resolver esse algoritmo, ele estabelece uma média de 10 minutos entre uma resolução e outra. Então, isso significa o que, isso significa que a cada novo bloco que é transmitido para a rede a gente tem um intervalo de 10 minutos para que esse bloco chegue em todos os nós e que seja validado e que tenha as regras de consenso dele validado por todos os nós que ele passar. Certo? Então, a gente vê aquele um confirmation, duas confirmations, isso ir aumentando nas transações que a gente faz com o Bitcoin é com base em quantos nós estão confirmando aquela transação. então, como esse processo de resolução desse algoritmo é muito custoso, a gente não vai conseguir fludar a rede de informações. Então, eu não consigo mandar 300 blocos em alguns segundos porque isso é um processo computacional intenso que é exigido para que você tenha a capacidade de enviar novos blocos. Então, isso possibilitou que o consenso fosse estabelecido entre os nós e os nós mineradores. Então, o que é esse problema, galera? Essa computação pesada que os mineradores têm que resolver. Ela é simplesmente uma função de hash em que a gente tem como input o hash do bloco anterior, certo? Que é o que cria a cadeia de blocos, consequentemente. Dentro também tem os hashes das transações. Então, quem está enviando o que é quem? Quem está recebendo o que? o que vai ser deduzido de quem? Certo? E essa terceira parte que é o nonce que isso é uma abreviação para number only used once. Então, número só usado uma vez, certo? Então, ele é como se fosse um salt em cima da função hash e os mineradores tentam ficar regulando esse input até que eles chegam num hash de output que satisfaça as regras de consenso e a dificuldade do bloco. então ela é determinística essa função então sempre com os mesmos inputs ela vai gerar o mesmo output. E o que isso significa, galera? Significa que você descobrir esse nonce e resolver esse quebra-cabeça ele é muito custoso para os nonces. Mas ele é muito fácil de verificar. É bem straightforward. É bem direto para verificar isso. Então, quais são alguns problemas de proof of work, né, galera? A gente vê que a gente gosta muito de falar de descentralização nesse mundo da blockchain mas centralização é uma coisa difícil de fugir completamente, certo? então os mineradores que foi a tendência do proof of work, certo? O que aconteceu na Bitcoin acontece em outros algoritmos que são proof of work. A gente vê que pequenos mineradores que não detinham grande poder computacional eles tinham muita pouca chance de resolver esse puzzle e conseguir uma recompensa comparado a grandes operações que estavam tinham muito hash power e estavam trabalhando muito e muito mais intenso para resolver aquele puzzle, certo? Então foi criado mining pools que são piscinas de mineração, certo? Em que você pode doar o seu poder computacional e da recompensa do bloco minerado você recebe o proporcional ao poder computacional que você doou. Isso gera, galera, uma centralização de hash power, certo? Então hoje em dia na Bitcoin, por exemplo, tem main pools e mining pools que possuem 37% do hash rate da rede que é um número altíssimo, certo? Se essa main pool que é a maior main pool deles resolvesse juntar com outra main pool eles já teriam mais de 51% do poder computacional da rede e o que isso significa? Quando os mineradores eles têm mais poder computacional do que o resto da rede isso significa que eles podem ditar outras verdades ditar outras regras de consenso para valer como verdade, certo? E esse é o ataque em que o Proof of Work está mais sujeito a acontecer. Vou falar um pouco agora, galera, do Proof of Stake que é um outro método de consenso que foi sugerido pela comunidade de blockchain e ela funciona como o seguinte, o criador de um novo bloco em vez de ser um minerador ela é um Stakeholder certo? É um usuário da moeda que decidiu locar trancar as moedas dele e participar desse serviço de Stake e de validação de blocos. Então esses usuários dentro do algoritmo de consenso do Proof of Stake eles são selecionados aleatoriamente com alguns ajustes dependem da implementação do algoritmo e esse nó que é escolhido aleatoriamente ele valida o bloco e esse bloco é adicionado à rede. Tem alguns problemas, galera, vou falar aqui mais à frente mas a honestidade desse modelo é motivada pelo quê? Ela é motivada por penalidades fiscais. Então o usuário que trancou as moedas dele para participar desse processo de consenso se ele quiser agir maliciosamente ele vai ele vai ser penalizado e essas moedas que estão colocadas na rede vão sofrer penalizações. Então não é vantajoso para ele transmitir informações errôneas para a rede porque ele teoricamente vai perder mais dinheiro do que ele poderia ganhar. Então é um modelo que não compensa. Quais são as vantagens disso, né galera? A gente tem uma descentralização maior por que isso acontece também? Porque para você participar de stake você não precisa por exemplo de um hardware muito intenso ou de um computador com muito poder computacional para você participar desse processo de consenso que de certa forma isso é um método centralizador. Então quem tem acesso a mais hash power e quem produz esse hardware por exemplo ele tem mais facilidade em engajar nesse processo de consenso e consequentemente tem um poder maior na rede. então essa é uma centralização que acontece no proof of work. Então o proof of stake ele é considerado um pouco mais descentralizado por conta disso. Então quais são as desvantagens, né galera? O ataque dos 51% em cima da rede ela ainda é possível porque se um stakeholder ele detém mais de 51% das moedas em circulação ele também consegue ditar as mensagens para a rede que são verdades porque ele detém mais desse processo de consenso então ele consegue ditar como que o consenso é feito. Isso também ele gera alguns problemas, né galera? Isso pro post take também. O algoritmo ele tem que ser cuidadosamente projetado porque o que acontece? O algoritmo ele não pode ser completamente aleatório ele está sujeito o número de moedas que o usuário locou certo? Então se eu stakei mais moedas que o meu colega teoricamente eu tenho que ter mais chances de ser selecionado para esse processo de consenso que o meu colega que stakeou menos. Então mas se o algoritmo ele está sempre recompensando quem detém mais moedas essa galera vai receber mais recompensas e vai ficar mais rica. Então é um ciclo meio vicioso que tem que ser equilibrado. Bom galera eu vou falar então da Decred que é a criptomoeda em que eu trabalho certo? Eles tem um modelo de consenso bem interessante que é um modelo híbrido ele é um modelo híbrido de proof of work e proof of stake então a gente tem os mineradores que executam o mesmo trabalho dos mineradores da bitcoin e a gente tem esse método de stakear certo? Então na Decred a gente chama isso de tickets então os stakers os stakeholders que querem participar do processo de consenso pós eles vão comprar tickets que vão ser votados pela rede né? Então como que é essa votação? Quando um minerador ele cria um bloco e esse bloco é transmitido para a rede validar esse bloco ele precisa ser assinado por um ticket que está na main pool dos tickets e ser validado certo? Então esse ticket ele serve como uma camada a mais de validação desses blocos dessa forma que ele une o modelo pôl com o modelo pós Então como que é esse consenso híbrido na Decred e que características a gente ganha com isso? Ele costuma ser desses ataques que a gente viu né galera dos 51% de influência na rede a gente vê que esse consenso híbrido ele é muito mais seguro a gente vai ver alguns cálculos ali depois e o porquê disso então a cada bloco novo minerado pelos mineradores são sorteados cinco tickets para validar aquele bloco esses tickets eles vão eles vão verificar as regras de consenso naquele novo bloco que chegou da mineração e vai acatar pela decisão da maioria dos tickets certo? Então se a maioria dos cinco tickets falar que aquele bloco está certo está seguindo as regras de consenso ele vai ser assinado validado e anexado na cadeia de blocos uma outra coisa muito interessante da Decred do modelo de recompensas dela é que a recompensa de cada bloco é dividida da seguinte forma 60% vai para os mineradores 30% para os stakeholders e 10% vai para o tesouro o que é esse tesouro né galera? é uma característica bem única desse projeto de criptomoeda que pega parte da recompensa de cada bloco e adiciona a esse tesouro da criptomoeda esse tesouro ele é usado para para desenvolver e financiar novos projetos e novas implementações que se queira ter naquele protocolo certo? então é uma moeda auto que se auto gesta digamos assim e auto financia ela é auto financiável certo? então a gente não precisa de patrocinadores e enfim então galera os funcionários da Decred quem participa desse modelo empregatício deles recebe o seu pagamento e das suas contribuições por meio do tesouro e esse tesouro é usado para financiar vários projetos interessantes que acontecem dentro da rede então por que que a Decred ela é mais resistente a esses ataques 51% né galera? no modelo 100% proof of work como é na bitcoin ela precisa simplesmente de 51% do hash power presente naquela rede então se ela tem 51% de hash power ela consegue ditar outras verdades e passar transações fraudulentas com double spend e quebrar essa verdade da rede na Decred você não só precisa do 51% de hash como você precisa também da maioria das Decred stakeadas então ela é uma camada a mais de proteção contra ataques certo? eu vou falar rapidamente aqui de uma feature muito interessante que a gente tem na Decred também que é a governança com tickets certo? esses tickets que os stake holders compram para participar do proof of stake eles podem usados para ajudar na governança da criptomoeda também o que isso significa galera? a gente tem a Politeia que é o sistema de governança da Decred e lá todos os usuários conseguem submeter propostas que eles acham interessante acham interessante para a rede que seja interessante serem desenvolvidos certo? e esse desenvolvimento desses projetos da Politeia é feito através do Tesouro dos fundos que tem no Tesouro então como que o stakeholder que tem tickets participa dessa governança né galera? ele chega lá na Politeia e vê as propostas que estão abertas e ele consegue votar com base em quantos tickets ele tem então cada ticket representa um voto e esse voto ele ajuda a decidir se tal proposta vai ser acatada ou não dentro daquela blockchain então isso é uma participação ativa dos stakeholders né galera? porque assim se a gente deixar quem está em interesse essas tomadas de decisão né? então a gente vê que a Bitcoin por exemplo já sofreu vários forks a gente vê Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin Gold isso cria um atrito isso pode nem sempre ser ruim certo galera? tem casos em que é preciso realmente fazer um hard fork mas isso vai gerando uma certa incerteza com o usuário final porque ele não sabe dizer qual cadeia é a verdadeira que Bitcoin é verdade certo? se existem tantas assim então a gente a gente diz que a Decred ela é resistente a forks porque todas as decisões de projeto e as decisões de escalabilidade e tal elas são decididas por meio desse sistema de governança então os stakeholders decidem também fazem parte do futuro da moeda e né galera quem tem mais a perder nessas tomadas de decisão no fim das contas é o stakeholder que está investido e tem valor investido dentro daquela plataforma bom galera é isso que eu queria falar sobre mecanismos de consenso com vocês eu queria falar rapidamente também sobre uma outra API que a gente tem na Decred que é muito interessante que é a Decred Time e o que a gente consegue fazer com essa Decred Time ela é um modelo que consegue fazer prova de existência sobre arquivos e ancorar esses metadados na blockchain então o que isso significa galera a gente consegue fazer essa ancoragem marcar esses arquivos que a gente quer anexar esses metadados por meio de uma marca temporal certo um timestamp então a gente pega vários arquivos certo que a gente quer passa por uma função hash e esse arquivo vai gerar um hash único certo então se aquele arquivo for modificado por um byte que seja ele vai gerar um hash diferente então a gente pode verificar que aquele arquivo foi modificado e já não é mais consistente então o usuário que quer usar o Decred Time ele submete várias hashes de arquivo para a Decred Time e o que a Decred Time faz certo ela de uma em uma hora a Decred Time ela faz uma ancoragem on-chain o que isso significa galera ela pega todas as hashes dos arquivos que ela recebeu durante esse período de uma hora e ela cria um Merkle Tree com esses hashes certo uma Merkle Tree é uma árvore de hashes em que a gente consegue derivar todos os nós presentes nessa árvore e os hashes através do root certo então depois de a gente criar essa Merkle Tree a gente vai ter uma Merkle Root e a gente guarda somente a Merkle Root como um metadado e ancora isso em algum bloco na blockchain a gente diz que isso possui um footprint na cadeia de blocos mínimo certo então a gente está anexando uma informação valiosa e gastando pouco para isso certo a gente só ancora uma raiz da Merkle Tree e a gente consegue derivar através dessa raiz todas as hashes que estavam lá presentes então para que serve né galera prova de existência ou coisa assim então por exemplo a gente vai estar fazendo um contrato entre duas pessoas e a gente quer se certificar de que aquele contrato foi assinado por ambos e foi validado em tal hora de tal dia e a gente quer que essa informação não seja suscetível a alterações então ela não pode estar num num servidor num banco central de falha de dados que pode estar sujeito a falhar certo então esse dado ele vai ser ancorado na blockchain e a gente vai se certificar de que aquele aquele dado vai ser consistente e ele não vai ser modificado pela característica imutável das blockchains certo bom galera é isso é datando um pouco assim para aquela analogia que a gente fez com o que é valor né lá no começo da apresentação a gente pode ver que tem uma tendência hoje da galera transferindo valor e mudando a noção de valor que o cidadão tem e o que que isso representa no mercado financeiro e no mercado monetário de hoje em dia certo então a gente vê em meio a crises políticas e um sistema político meio incerto mundialmente né a gente vê que o sistema financeiro ele está sujeito a muitas alterações muitas ondulações então é muito interessante a gente ter isso passado passado por um protocolo em que a gente sabe como vai ser executado um protocolo que é aberto auditável e impedir que esse processo seja executado por terceiros terceiros que a gente nem sempre pode confiar por mais que a gente acredite na boa fé deles tem decisões que fogem do do interesse comum do público certo então são tempos interessantes que estamos vivendo galera acho que a gente vai ver uma troca de valor grande nos próximos anos sobre se uma moeda fiat por exemplo que não tem lastro mais né se uma moeda fiat realmente vale o que o governo diz que vale enfim a gente vai ver esses questionamentos surgirem é isso galera muito obrigado pela atenção de todos se houver perguntas eu fico feliz em responder muito legal a palestra aí viu interessante é queria saber assim achei interessante mas como é que eu trabalho com isso sou programador como é que eu vou trabalhar com blockchain tipo eu não vejo empresa tipo tô andando lá em São Paulo não tem uma fachada assim olha empresa de blockchain como é que como é que eu trabalho sendo programador pra pra esses projetos ou bacana pergunta interessante né porque cara isso vai depender muito do projeto da criptomoeda em questão certo então depende do projeto que você está analisando ele vai ter processos contratuais e vai fazer essa arrecadação de contribuidores de forma diferente então tomando a Decred como exemplo se você é um programador basta você acessar o repositório deles que é aberto e público e você ver onde que as suas habilidades se encaixam mais e onde você pode contribuir melhor pra aquele projeto certo então se você é um desenvolvedor front-end você vai olhar lá as interfaces gráficas que possuem certo e ver onde as suas habilidades podem ser mais bem utilizadas então na Decred basta você ver as issues que tem presentes no repositório e ir selecionando as coisas que você gostaria de trabalhar e com base nisso quando você resolve uma issue você cria um pull request e esse pull request é o que você recebe pelo trabalho feito então você vai estar recebendo issues e você é meio que trazido como um contractor mais perguntas galera? ficou alguma dúvida? então bacana obrigado viu galera